Solidariedade que faz a diferença, minha gente! Muitas famílias carentes estão precisando de apoio nesse momento de crise. E é por isso que tá bombando. Graças a Deus e obrigado a você que participa com a gente da campanha SOS Famílias do Sertão. É tão legal a tua solidariedade, levando ajuda às famílias mais afetadas pela pandemia no Nordeste. Tem muita gente colaborando e eu só posso agradecer. Ontem a Super Live foi muito especial. Se você ainda não contribuiu, é fácil. Olha aí o QR Code na sua tela, abre a câmera do seu celular, aponta e é super fácil. Se você quiser, é só também entrar no site sosfamiliasdosertão.org. Seja solidário, participe, faça a sua doação e ajude. Tem muita gente precisando, tá bom?